Olá, eu sou a Luana e faço parte do time de marketing da Senex. Hoje nós vamos falar sobre identidade sonora. Você vai entender um pouco a importância de tê-la na sua loja. Identidade sonora era um assunto relativamente novo em terras brasileiras e foi um estudo que vários profissionais fizeram para entender como as pessoas reagiam a estímulos sonoros. Foi descoberto que o som, quando associado com uma outra experiência sensorial, por exemplo, com a visão, ele pode facilitar o processo cognitivo. A identidade sonora de uma loja deve refletir a personalidade da marca e como você quer transmitir isso para os seus clientes. O ideal é que assim que o seu cliente entrar na sua loja, ele consiga fazer essa associação rapidamente. Por isso, existem empresas especializadas, assim como a Senex, que desenvolvem uma programação musical certa sobre medida para o seu negócio. O seu cliente, ao se deparar com uma trilha sonora dentro da sua loja, o comportamento dele é alterado. Por exemplo, se você quer que o seu cliente fique mais tempo dentro da sua loja, músicas mais lentas são as indicadas. Agora, se você quer um fluxo mais acelerado, eu indico para você uma música mais rápida, as músicas mais rápidas, uma playlist mais animada. Pensando nisso, é importante ter em mente quais são as músicas que vão tocar aí no seu negócio. Pois se isso não for bem planejado, você vai entregar para o seu cliente uma experiência negativa. Esse foi o conteúdo de hoje. No nosso blog tem sempre conteúdo novo. Tchau, tchau e até a próxima!